Mas agora eu quero falar com um velho entrevistado meu, um sujeito que por onde passou fez gols. Cara, merecia ter jogado na seleção brasileira, se é que não jogou, entendeu? Você vai botar o hino do Palmeiras aí, ou é da Ponte Preta que você vai colocar, hein, Guilherme Cimatti? Do Palmeiras. Palmeiras, claro. Em verde e branco, eu curto o teu encanto, Palmeiras, uma paixão sem limites, como diz o meu grande amigo Vladimir Antônio Zemini. Ex-presidente do consórcio nacional Fiat, né, Flávio Prado? Você lembra? Hoje, residente na grande Campinas, a terra de Norimite Iga, o homem que mais ajuda veteranos do futebol e algum outro jornalista também esportivo que, por vantura em, sabe, de vez em quando o cara não tá em boa fase, desempregado, Norimite Iga sempre ajuda, não é mesmo? O filho do Eduardo Luiz, grande cara, repórter, e me fugiu o nome dele aqui, uma vergonha, porque o Carlos Batista não me informou o nome do filho do Eduardo Luiz, que adora Norimite Iga e gosta muito do nosso trabalho também. Ô Alex Mineiro, como é que vai, rapaz? Você não pode sumir, não, Alex Mineiro. Você é um matador. Boa tarde, bom dia. Bom dia, meu Tomézio. Um prazer estar falando com vocês aí. Graças a Deus está tudo bem por aqui em BH. Ah, você voltou para Belo Horizonte, a capital mundial do Galo. O Galo meteu uma goleada no patrocinense, que é meu time. Eu gosto muito de patrocínio, eu gosto muito da patrocinense, mas não teve jeito. Deu o Galo mesmo. O Sampaoli é bom mesmo, Alex? Eu acho que sim, meu Tomézio. Está fazendo, começando o trabalho dele aqui e já está surtindo efeito, né? Trouxe aí alguns bons jogadores aí. Vamos torcer para que continue assim. Mas o Galo está gastando dinheiro aí. Parece Palmeiras, Crefisa, né? Parece até o Flamengo, não é mesmo? Com certeza. Eu estou fazendo bons investimentos aqui. Eu tenho um investidor muito bom aqui no Atlético de Maneiro. E com a chegada de São Paulo, as coisas melhoraram bastante, né? Alex, você está com quantos anos? Estou com 45 anos, meu Tomézio. Então, 45. Eu vou fazer 69, se Deus fizer, na semana que vem. Eu entrevistei você 1.200 vezes, sempre com gol do teu ouvido, porque o que você fez de gol... Você não jogou na seleção nem um pouquinho, né? Não, não joguei, não. Era na minha época aí que eu... Principalmente na época boa que eu tive no Atlético de Maneiro, tinham grandes atacantes na minha tonela. Então, naquela seleção lá, até Romário ficou de fora. Então, a gente tem... A gente sabe da nossa atualidade, mas naquela época a seleção estava vinte. Você... O Zé Roberto Marques, Zé Roberto Pernayada, jogou no Corinthians, jogou também no... Revelado pelo São Paulo, foi na Olimpíada de Tóquio, pela seleção brasileira. Jogou no Curitiba também, entendeu? Morreu lá em Serra Negra. Ele é amado e inesquecível, ele lá em Curitiba, da torcida do Furacão. Mas eles gostam mais de você, viu, Alex? Ah, eu fiz um bom trabalho, né, meu amigo? As minhas passagens que eu tive foram espetaculares, né? E, graças a Deus, conseguimos aquele título lá em 2001. Então, a gente fica marcado na história do curso por isso. Escuta aqui, o Marcos Arnaldo Silva, fanático corinthiano, está dizendo que você nunca... Você foi artilheiro para todo lado, mas que você nunca conseguiu fazer gol na Ponte Preta. Eu acho que sim, inclusive três na final do Paulistão, né, meu irmão? Quando é que foi isso, Alex Mineiro? Palmeiras, teu, contra a Ponte Preta do Aranha. 2008, né, meu irmão? Na final do Campeonato de 2008, nós conseguimos aí, se não me engano, um placar de cinco, cinco a zero, seis a zero, se não me engano. E, naquela oportunidade, eu estava disputando a artilharia com o Cléber Pereira, que foi meu parceiro de ataque no Atlético Paranaense. E, graças a Deus, consegui a artilharia do Campeonato Brasileiro e eu tinha tudo posição. O Cléber Pereira jogou um pouquinho no Santos também, rodou o Brasil, teve uma fase espetacular. Ó, Guilherme Simati, está aí a sua pergunta para ele, a homenagem para ele. Vamos lá, Guilherme Simati. Está aí o Alex Mineiro, que fez gol em tudo quanto é time onde ele jogou. Jogou nos 45 times. E eu estava lá, Miltão, estava na numerada naquele dia que o Alex Mineiro acabou com a Ponte Preta e foi campeão paulista. Tudo bem, Alex? Como vai? Bom dia. Tudo bem, Guilherme. Bom dia. Tudo bem com você. Tudo bem. E o Palmeiras não vinha bem até 2008, né? E aí em 2008 chegou o Luxemburgo, contratou vários jogadores, inclusive o próprio Alex. O Palmeiras conseguiu dar a volta por cima e conquistar o título do Campeonato Paulista. Alex, como é que você vê hoje o trabalho do Vanderlei depois de 12 anos, né? Como técnico do Palmeiras de novo, voltando e buscando novamente um lugar ao sol. E também queria que você falasse um pouco sobre o Luiz Adriano, que tem recebido poucas bolas como atacante. Você que foi o atacante titular na última conquista de Paulista do Palmeiras? Ah, falar do Vanderlei de Luxemburgo é fácil, né, cara? Só o currículo dele já fala por si só, né? Eu acho que é um grande treinador. Sempre foi, né? Na realidade, né? Ficou afastado há algum tempo aí do futebol. Não sei o porquê também, porque dentro de campo ele é um dos melhores que eu trabalhei, se não o melhor, né? Tanto taticamente como psicologicamente, mexe bastante com o jogador. E aí, a gente pensava em falar do trabalho dele. Todo conhece, todo já sabe, já mostrou o trabalho dele aí pro Brasil, aí até fora do Brasil. Então, é um treinador muito sério, competente, né? Luiz Ambriano, a gente, fica difícil falar que eu não tô acompanhando muito bem em Palmeiras, mas vejo alguns jogos. A dificuldade hoje que nós temos é do meia, né? Que nós não temos hoje no Brasil, temos poucos meias, meias, camisa bem, que faz essa bola chegar até o atacante, que prepara bem essa bola pro atacante pra finalizar. Eu vejo essa dificuldade hoje em vários clubes no Brasil hoje, que não faz essa bola chegar com qualidade até o atacante porque ele pode passar com a vida. Alex Mineiro, eu concordo com você, mas não falta só meia atacante, viu? Tá faltando dez jogadores na seleção brasileira. Dez! Só temos um jogador. O Alisson também é bom. O Alisson, o goleiro e o Neymar. O resto é tudo japonês. Deixa eu rapidamente aqui agradecer ao Rogério Assis e ao Canhão, lembrando que o Marcos Luiz, filho do repórter Ligerinho, trabalhou 500 anos abandeirante, está no céu. O que o Marcos Luiz, repórter de Campinas, adora também, o Norimite Iga. O Dinei Ribeiro falou a mesma coisa, filho do Ligeiro é o Marcos Luiz. O Tiago Tufano, me lembro aqui, que Natália Varela é o nome da apresentadora na época da Rede Globo, lá em 2014, quando eu e ela apresentamos a inauguração do CT Luiz Campos. Luiz Campos, que hoje faleceu na Grande Fortaleza. Ela que é a esposa do Magno Alves, o magnata, Tiago Tufano, está sempre atento, rapaz, Natália Varela, é isso aí. Agora, o Alex Mineiro, não sei se vai dar tempo você falar todos os times aí, porque eu acho que vai demorar uma hora e meia. Quais os times por onde você passou? Vamos ver. vamos ver se eu lembro aqui, eu comecei na realidade aqui no Amador, no Santa Tereza, aqui de Belo Horizonte, aqui, depois o América, o planeta, quando terminava? depois passei pelo Cruzeiro, do Cruzeiro, joguei, acho que no Vitória, do Vitória no Bahia, depois União Barbarense e voltei para o Cruzeiro. Depois tive uma passagem no Ceará, voltei para o Cruzeiro, com o Filipão, depois fui para o Filipão, eu fui para o Atlético Paranaense, do Atlético Paranaense, eu fui para o Tigres do México, voltei para o Atlético Paranaense novamente, depois vim para o Atlético, fui para o Caxima antes, Caxima antes, Atlético Paranaense, do Atlético Paranaense Palmeiras, Grêmio, e o final no Atlético Paranaense. Meu Deus, você bateu o recorde do Lanzoninho, anteriormente, e do Cláudio Adão, mais recentemente. Mas deu para encanar a perna aí, fez pé de meia, né, meu filho? Graças a Deus, Antônio, hoje a gente está vivendo aí com os investimentos que nós fizemos, tive uma breve passagem aí no ramo da construção civil, mas deu muita dor de cabeça e hoje eu continuo fazendo os investimentos imobiliários. Muito bem, agora é o seguinte, você não merece muito não, porque você não fazia gol em lugar nenhum, mas o Luciano do Vale está chamando do céu aqui para dizer que, Milton Neck, você não sabe nada, respeita o Alex Mineiro, pois não, Luciano? é do Balneiro, a conquista de um título rumando, deu a impressão que foi contra do Ricardo Conceição, no levantamento do Leandro, Helder Granja, olha, liberdade, gol! Gol! O do Palmeiras, mais perto do título do que nunca, o Alex Mineiro, virou do lado esquerdo, o Vicente chegou, bateu de Trivena, mas o Marcos é maravilhoso, Martinez, Valdívia, o pessoal quer um gol do Valdívia, passou por dois, gol! do Valdívia, para balançar o camarote com a bandeira do Chile, com seus parentes, com o torcedor do Palmeiras, ele atendeu o pedido da torcida, fez o gol batendo no canto direito do Aranha, está lá dentro! Está chegando o Martinez, olha o Valdívia, que bola que ele deu, vai fazer, vai fazer! Gol! O Alex! O Alex! Então, parabéns, mesmo não sendo carimbado pelo Godoy, olhem o quinto gol, e olha o gol do Palmeiras! Gol! Mais uma vez, o artilheiro Alex Mineiro! Numa jogada espetacular, espetacular do Diego! Diego Souza levou, fez tudo, pintou, driblou, trombou, aí o Alex veio, artilheiro do jeito que é, tocou, rolou para o fundo do barbante! Está aí a paz erguida! O Palmeiras, campeão, dois, 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 uma, 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 peraí, antes do Luxemburgo, peraí, minuto só, Guilherme Cimatti, o Alex Mineiro, o teu domingo vai ser maravilhoso aí, ouvindo o Luciano do Vale, direto do céu, e chamando você de grande artilheiro por onde passa, parabéns, emocionante, né Alex? Alô Alex Mineiro, atenção, Ricardo Moreira Garcia, o que que houve? Caiu a ligação, caiu a ligação do Alex Mineiro, então vamos colocar o Luxemburgo então, ele voltou? Não, ainda não, mas talvez em um segundinho, o Alex Mineiro caiu a linha aí de BH pra cá e tal, daqui pra lá, e você chegou a ouvir um pouquinho do Luciano ou não? Cheguei, cheguei a ouvir o primeiro aí, o primeiro gol e o segundo, se não me engano. Não, então eu vou reprisar tudo, Ricardo Moreira Garcia, depois vamos ver o que que o Luxemburgo falou na proeleção dele, Alô Coveiro, já morreu primeiro do que o Luxemburgo, você quer enterrar o Luxemburgo? É um cara da Guatemala, figura ordinária, só fala a mão dos outros, volta pra Guatemala, você nasceu lá, vamos ouvir Luciano do Vale e Alex Mineiro. já cometidas em 19 minutos, levantou, gol! É do Balneiras, em conquista de um título rumando, deu a impressão que foi contra do Ricardo Conceição, no levantamento do Leandro, Helder Granja, olha, liberdade, gol! e o do Balneiras, mais perto do título do que nunca, o Lex Mineiro, virou do lado esquerdo, Vicente chegou, bateu de Trivena, mas o Marcos é maravilhoso! Martinez, Valdívia, o pessoal quer um gol do Valdívia, passou por dois, gol! laço do Valdívia, para balançar o camarote com a bandeira do Chile, com seus parentes, com o torcedor do Balneiras, ele atendeu o pedido da torcida, fez o gol batendo no canto direito do Aranha, para lá dentro! Está chegando o Martinez, olha o Valdívia, que bola que ele deu, vai fazer, vai fazer! Gol! O Alex! O Alex! Então parabéns, mesmo não sendo carimbado pelo Godói, fórem o quinto gol! E olha o gol do Balneiras! Gol! Mais uma vez, o artilheiro Alex Mineiro! Numa jogada espetacular, espetacular do Diego! Diego Souza levou, fez tudo, pintou, driblou, trombou, aí o Alex veio, artilheiro do jeito que é, tocou, rolou para o fundo do barbante! Está aí a praça erguida! E aí Alex Mineiro, que presente para você do Luciano do Vale, hein? Não é possível ter caído de novo, hein? Alô? Mas que coisa! Caiu! O meu estado lá está ruim de telefone, hein? Mas essas coisas acontecem! Pode ver, faltou pilha também no celular do nosso Alex Mineiro, mas vamos então ouvir agora o grande treinador, sem dúvida alguma, Wanderlei Luxemburgo, que só não foi para a Copa 2002, porque eu votei no Filipão. E o Filipão até hoje não falou obrigado! Eu não dou sorte com o Gaúcho mesmo, viu? Atenção! Vamos agora ouvir Luxemburgo, a prevenção... Oi! Está na linha de volta o Alex. Deu para ouvir mais um pouquinho, Alex Mineiro? Está dando para ouvir, deu para ouvir mais um pouquinho também. Quando chegou no gol do Valdívio, está tendo por dois, aí está caindo a ligação, mesmo porque eu estou na área rural aqui de sítio. Qual é o lugar do sítio aí? Aqui é Jabuticatuba. Então, eu também sou da roça, viu? Nós temos umas terrinhas lá na fazenda do IP, lá em Guaxipé. Temos o governo brasileiro, até a ministra entrou em contato comigo, um assessor, porque a gente bolou uma frase aí, que é o seguinte, o governo municipal, federal, estadual, tem que apoiar o campo, porque se a roça não planta, o Brasil não janta, né Alex Mineiro? Com certeza, então não é. Então, mas vamos ouvir agora algo que o senhor ouviu de pertinho, o grande treinador no Chemurgo, que ganhando ou perdendo o Campeonato Paulista é um dos melhores técnicos da história, apesar de coveiros, invejosos, malditos. Vamos ouvir aí no Chemurgo. Nenhum de vocês tem obrigação nenhuma que não seja para encontrar, que é pago, para ganhar, com pessoas que vocês participam. E ela está para nós hoje. Pensem só focado no jogo de hoje. Tá certo? Eu tenho certeza absoluta que nós vamos conquistar o campeonato. Eu não tenho dúvidas. agora só vamos conquistar os nós que nos abraçamos. Certo? Vamos abraçar um pouquinho. O pacote de cada um, um grande e pequeno. Um grande e um pequeno. Eu quero os jogadores agora, vestindo que é esse aí, ó. Pode botar, não tem receio não, rapaziada. Não tenha medo não? Isso. Pronto. Rapaziada, só vou falar uma coisa para vocês aqui. Veste a sua quiminha aqui, ó. Eu sempre trago a faixa. Sabe por quê? Porque eu acredito sempre que eu vou ganhar. Se vocês tinham alguma dúvida, ela foi de separa agora. Agora, não é porque nós colocamos a faixa, que nós somos uma porra. E nós vamos ganhar. Você para cada um leva para casa, saber que quando você melhorou o jogo decisivo, você sempre acredita no melhor. E o melhor é ser campeão. Nós não viemos até aqui, trabalhamos com a... Vai chegar agora aqui e entregar de graça. A ponte de cada pode ter escondido o time, pode ter feito... Pode ter... Feito o quê? O que tiver que ter feito? Porque nós fizemos melhor e nós somos melhores. Então não tenha medo. Porque o jogo decisivo, ele traz uma... Uma insegurança. Eu queria até agora, sabe o quê? De chuteira. De uniforme com vocês. Para jogar, sabe o quê? Que é o momento novo que cada um de vocês, aquele que não ganhou o campeonato, vai ver o quanto é que os dois ganharem o campeonato. O jogo decisivo é o momento que o Brasil está olhando para cada um de vocês. Então é o momento que cada um tem que mostrar para fora todo o seu potencial. É o momento do jogo e da torre de futebol. Não é o meu momento, não. Eu estou dando a faixa para vocês porque não é o meu momento. O meu momento é trabalhar aqui, é de plano. Isso é o meu momento. Não é o meu momento. Hoje é o momento de vocês. Hoje é o momento de vocês realizarem. Toma dentro do campo e joguem para... E guardem esse... Por isso que o Edmundo diz... É o Alex Mineiro. O Edmundo, jantei com ele mil vezes no Barbacoa depois de terceiros tempos na Bandeirantes. Ele fala Eu não gosto do Luxemburgo. Odeio o Luxemburgo. E ele me odeia. Ele também não gosta de mim. Mas é o melhor técnico que eu tive na vida. E ele é um cara corajoso. Entendeu? Agora, tem covarde. Tem figura covarde. Por exemplo, um covarde de Joanesburgo não teve coragem de perguntar desafiado sem citar o nome pelo Jorginho. Não teve coragem de fazer pergunta para o Dunga. Covarde. Agora, me diga uma coisa, Alex. Você lembra dessa preleção do homem aí? Ele é bom de preleção, hein? Ele é bom, não. Ele é ótimo. Eu acho que a preleção dele aí foi espetacular nessa final aí. Já dando a faixa de campeão, não dando a camiseta de campeão para cada um. E ali já estava encaminhado o título, né? Mesmo porque a equipe tinha uma qualidade muito grande. Quando você tem qualidade de vencer ali dentro com 20 mil pessoas, eu acho que era quase impossível. só uma tragédia muito grande mesmo para a gente ter perdido aquele campeonato paulista. O Alex Mineiro, pera... Ah, desculpa, pera. Eu não entendi bem. Depois dessa preleção, ele deu faixa de campeão para vocês, para motivar? Na preleção. Antes da preleção, já deu a faixa de campeão e a famigência de campeão para cada um. E... A gente já entrou em campo já sabendo o que teria que ser feito para segurar aquela faixa ali, né? Eu acho que com a qualidade muito grande que tinha, eu acho que era quase impossível a gente perder aquele título no palestra Itália com 20 mil pessoas a nosso favor, né? Foi o que aconteceu. A gente fez um grande jogo, um placar elástico. Uma pena que a gente deixou escapar o brasileirão do Guilhano porque aquela equipe tinha condições de buscar o título também do brasileiro. E era realmente um bom Palmeiras, um grande Palmeiras, apesar que o preparador físico do Palmeiras na época era muito ruim, dormia no vestiário, não treinava a turma. Esses jogadores do Palmeiras eram tudo mole, porque o preparador físico nunca soube nada. Hein? Quem que era o preparador físico? O preparador físico. Quem era o preparador físico da época? Velho Melo. Muito bom o preparador físico. Tentei botar fogo aqui, Melo, mas não consegui não, viu? Boa tarde pra você. Boa tarde, Melo. Prazer imenso, Alex. Que saudade, Rafael. Boa, velho. Prazer em falar contigo. Você faz muito minha carreira nessa passagem aí. Foi muito bacana, cara. Acho que nós fomos pelo Cruzeiro também, se eu não me engano. Não foi isso? Oi? Passamos pelo Cruzeiro também, né? Não, não tive a oportunidade de jogar com vocês no Cruzeiro. No Cruzeiro não. Só aqui no Palmeiras, né? É, só no Palmeiras. Não tive essa... Não tive essa sorte, não. O Alex é um atleta que tinha mais predicados, porque ele não era só um atleta de treinamento de futebol. Ele era, e ele continua sendo, um agregador. Participava demais no convívio, na reunião de grupo. E o Vanderlei conversava sempre com ele, em particular, evidentemente. Não era nada pra colher coisas ruins, e sim pra ajudar a levantar o moral do grupo, de alguns jogadores, que às vezes dava uma caidinha. E o Alex tinha sempre umas reuniões com jogadores fora do clube. Aquelas reuniões eram ótimas, né, Alex? Você fazia um congraçamento muito bom. Com certeza, Melo. Era sempre importante, né? A gente tentava ajudar da mesma maneira que você estava sendo. Você foi muito bom, muito bom, Melo. Graças a Deus, deu tudo certo. E ele falou, viu, Melo, agora mesmo, por onde ele passou. Melo, ele falou há pouco aqui na área de Bandeirantes. Ele falou na Bandeirantes os times por onde ele passou. Rapaz, ele bateu o recorde mundial do Lanzo Nini dos anos 50, dos anos 60, e o recorde também do Cláudio Adão. Eu tenho só uma última coisa pra te falar, Melo. Eu quero liberar o Alex Mineiro, que tá um tempão conosco. Alex Mineiro, um grande abraço, rapaz. Você foi um grande artilheiro e a sua família nunca vai esquecer e as torcidas também, por onde você passou, também não vão esquecer. Um abraço pra você aí em BH ou aí no sítio, tá bom? Eu que agradeço a participação aí, viu, meu irmão Tonércio? Um grande abraço, saudade de você. Romelo, um grande abraço, Deus te abençoe aí também. Pra você também, você tá convidado a aparecer aqui no Clúdio, mas tem um prazer que isso pra nós, pra você trocar uma ideia com todos. Quando estiver em São Paulo, aparecendo. Um grande abraço a todos. Fica com Deus, um abração. Ô, Melo, você sabe que o ex-jogador, quando ele volta ao clube onde ele brilhou e tal, ele fica emocionado. Agora, o negócio é o seguinte, Melo, só duas perguntas finais. Fala pra esse treinador meia boca aí do Palmeiras que não sabe nada, nunca me ouve nada, que ele tem que atacar a ponte preta em diagonal pela esquerda. Se ele vir pela transversal da direita, ele vai perder o jogo. Você entendeu a tática? Ah, meu irmão, que verdade que você conhece, hein? Sempre que tudo que você falou tem alguma coisa que pode acontecer. Você sabe que eu admiro muito o Cláudio Zaidan, Mauro Betti, o Mauro César Pereira, PVC, o meu filho, o Paulo Ricardo Calçado Neves. Esses caras sabem tudo de tática. Eu tenho horror de tática. Eu não sei nada de tática, entendeu? Eu não sei nada. Eu só sei quando é gol e quando não é. Você sabe, sim, mas tem muita diferença. Você conhece de ser humano, de tática e relacionamento. Quer mais? Isso. Agora, deixa eu te perguntar um negócio. porque você, 300 anos que é preparador físico do Luxemburgo, não sei se você estava naquela. Uma vez, por uma coincidência, eu estava num hotel, num flat ali da Lameda Lorena, coisa parecida, e eu fui fazer um evento lá, foi para o sapato raparilo. E aí me falaram, ó, o Santos está concentrado aqui. Eu peguei, abriu uma porta, estava no Luxemburgo fazendo preeleção. Ah, claro que eu estava, eu lembro disso. Viu? Tinha um goleiro... Ele fazia o preeleção dele. É, ele me expulsou, pô. Ele me expulsou. Tinha aquele goleiro chileno, não tinha um goleiro chileno? Tinha, tá. É, e eu peguei, entrei para ver como é que era e tal, de curioso. Ele pegou, me expulsou o bandido, rapaz. Você lembra? Você estava mesmo? Um sábado cedo. Ah, foi por tempo, isso, pô. Viu? Foi um sábado cedo, não foi? Foi, não lembro se foi sábado ou domingo. Lembro que, eu lembro do fato. Domingo nunca, porque eu estou na rádio, né? Sempre assisti, com 52 anos, domingo eu estou dentro de uma rádio. E aqui na Bandeirantes há 16 anos. Ele me expulsou, cara. Mas se pode, aí o que que eu fiz? Aí passei a perseguir ele. Passei a perseguir. Você não sabe nada, você tem que parar com o futebol. Eu fui, aliás, essa história eu preciso contar nos causos do Miltão, mas não era TAP e o goleiro não, viu? Acho que era um outro. Enal, Enal. Não, aí eu não peguei, eu não trabalhei com o TAP. Ah, é, mas ele me expulsou da concentração lá da proeleção dele, porque eu estava de curioso ali. Agora, para completar, a última pergunta da Guilhera, Bered, esse match que tem sangue chileno. Ah, já que você passou para mim, eu vou ter que perguntar do jogo de hoje, né? Se o Antônio não puder responder, não tem problema. Antônio, o Vinha tem condições de jogar, ele treinou aí, usou capacete, aliás, um capacete parecido com o Chaves. Não, não, ele volta, ele volta segunda-feira. Ele não vai jogar hoje? É, porque é um aconselhamento do Neurologista, então segunda-feira ele já volta do Luz. Então, notícia importante, notícia importante, Miltão, o Diogo Barbosa deve jogar na esquerda, Vinha, que existia a possibilidade de ser titular do Palmeiras, não vai jogar hoje contra a Ponte. Vamos liberar o Antônio Melo, que tem que trabalhar. Ô, Melo, por isso que a gente admira você. Esse tipo de coisa, de contusão, se o cara joga ou não joga, entendeu? Está na cabeça do técnico adversário. E você, limpamente, claramente, sem problema nenhum, fala, não, ele não vai jogar, não vai jogar, porque é só segunda-feira que ele vai ser avaliado. Então, também por isso, você não é bom de preparo físico, não, porque você faz muita, sabe, você usa muito a perna esquerda do jogador. Você tem que forçar mais a perna direita. Está certo. Mas essa tua transparência foi emocionante, viu, Melo? Dá um abraço nesse técnico ruim teu, tá bom? Tá, muito obrigado, um grande abraço a você. Um programa aí. Tchau. Está vendo? E meio sem querer aqui. Está vendo? Como é que você chama mesmo? Guilherme Heredia Semate Pinto Jr. Guilherme, eu lembrei, isso eu tenho também, esse troféu. Eu fui expulso de uma preleção no hotel, num flat hotel da Alameda Lorena, onde o Santos ficava concentrado. Que vergonha. Na frente, tudo quanto é jogador. E falou bravo, foi gozação. Não sai daqui, espião. Falei, mas pô, eu não sou espião, não sou santista, não interessa. Não vai ficar, não. Tchau.